Olá, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula. Essa aula está relacionada ao Autoestudo 1 e a gente vai falar um pouquinho mais sobre o conceito de estratégia. Para a gente começar essa conversa, eu trouxe uma pergunta primeiro, que é o que estratégia significa para você? Muitas vezes quando a gente pensa sobre a palavra estratégia, a gente vai para o senso comum e vem algumas questões do nosso pensamento. Então eu vou dar um tempinho para você pensar aí o que surge para você em relação a que estratégia significa. Já pensou? Vamos lá. Inicialmente, primeiro momento eu vou fazer essa contraposição em relação à pergunta. Se a gente vai para o senso comum, normalmente quando a gente pensa em estratégia, algumas coisas que vêm à cabeça, por exemplo, objetivos, planejamento, direcionamento de como eu vou agir em determinada situação e assim por diante. Essa é uma percepção inicial do que a gente poderia entender estratégia. Quando a gente pensa no conceito de estratégia, esse conceito foi inicialmente adotado na área militar. E a estratégia, nesse sentido, era a arte de planejar e executar movimentos e operações de recursos militares visando alcance de vantagem. E esse pensamento, essa tradição de pensamento em relação à estratégia, que vem de um lugar, de um viés competitivo, que eu vou tentar estipular planos e ações para eu conseguir chegar em um determinado lugar, isso foi utilizado por muito tempo para compreender a estratégia, inclusive dentro do contexto organizacional. Mas a gente entende que hoje, na literatura de gestão, a gente tem outras perspectivas para compreender a estratégia. Como a gente pode ver, eu trouxe aqui, então, para complementar isso que eu estou falando, o que o Mitzenberg vai falar, que ele vai traduzir a estratégia, ele vai definir a estratégia enquanto que é um conceito que requer uma série de definições e que é uma dessas palavras que inevitavelmente definimos de uma forma, mas frequentemente usamos de outra. Então, ele vai falar, a estratégia é um padrão, isto é, uma consequência de comportamento ao longo do tempo. E aí, como a gente pode ver aqui no slide, o Mitzenberg vai tentar pontuar, diferente do Porter, que é um outro teórico da área, pesquisador e professor de administração na área de estratégia, que vai estar pautado mais nesse lugar, desse entendimento da estratégia, por esse viés do entendimento militar, que vem desse lugar competitivo e tudo mais, o Mitzenberg vai quebrar esse paradigma de entendimento em relação à estratégia e ele vai trazer a questão dos cinco P's. O que seria os cinco P's? O Mitzenberg vai falar que a gente consegue entender a estratégia a partir de cinco possibilidades. Então, eu posso entender a estratégia enquanto um plano, ainda arraigado nesse pensamento de direcionamento, busca por alcance de objetivos. Eu também vou poder entender a estratégia enquanto um padrão, né? Quando eu penso na estratégia a longo prazo, sendo executada continuamente pela organização, eu posso pensar na estratégia como posição. Então, eu estou falando aqui sobre reputação, posicionamento dessa empresa em relação a como acontecem as coisas dentro dela, como ela se posiciona em relação às instituições, às outras organizações, à sociedade. Eu também posso pensar na estratégia como perspectiva, quando eu entendo a estratégia como um modo de se compreender as organizações, num sentido de que eu entendo que há dinâmicas complexas de funcionamento da organização, seria como se fosse uma visão teórica sistêmica dessa organização. E o Mitzenberg também vai trazer, por fim, o entendimento da estratégia como pretexto. Aqui, nesse caso, ele vai enfatizar o pretexto enquanto uma manobra. Então, é uma, de alguma maneira, uma ameaça, é algo que a empresa se faz um pronunciamento, mas não é bem aquilo ali, e aquilo movimenta outras questões, faz com que outras organizações tomem outras decisões, né? E isso pode ser também a estratégia organizacional. E aí, para a gente aprofundar, em relação à estratégia como plano, quando a gente tem a estratégia como plano, o Mitzenberg, ele vai trazer que a estratégia, ela pode ser entendida como baseada numa orientação com base numa diretriz, ou num conjunto de diretrizes, né? E quando a gente pensa na estratégia como plano, a gente também está falando sobre como a organização pode assegurar que os objetivos sejam atingidos e que eu construa um caminho para atingir eles de maneira racionalizada, consciente, deliberada, tá? Nesse sentido, aqui eu trouxe no slide, né, dois exemplos do entendimento da estratégia como plano. Então, aqui a gente tem duas matérias, na primeira fala assim, ó, Embrap Mira em Startups faz parcerias para ampliar investimentos em empresas de base tecnológica, né? Então, isso evidencia a estratégia como plano. E ali, logo em seguida, a gente tem uma outra chamada de uma matéria da Exame Agro, que faz assim, ó, empresa do Paraná faz parcerias com gigante europeu de fármacos, né? Então, isso faz parte da estratégia como plano, né? Então, eu estou mirando num objetivo futuro, estou tomando decisões em relação à estratégia que eu vejo enquanto um planejamento para buscar atingir esses objetivos. Em seguida, aqui a gente pode ver no slide, a estratégia como padrão. Quando que a estratégia, ela vai ser entendida como um padrão? Quando eu tenho uma repetição no comportamento dessa organização, das atividades, de como ela operacionaliza suas atividades e também um comportamento perante o mercado, né? Normalmente, quando uma empresa, ela já está há muito tempo no mercado, né? Quando ela está já há muito, ela existe há muito tempo, normalmente ela vai construindo, né? Um atributo de confiabilidade, isso muitas vezes vem por esse lugar da estratégia enquanto padrão. Então, normalmente, estratégia como padrão, ela pode ser expressa pela consolidação de um modelo de execução de sucesso. Então, pensando, por exemplo, nas organizações públicas. Quando eu tenho boas práticas dentro da organização pública, elas são replicadas nas mais diversas instituições, né? Eu estou falando da estratégia enquanto um padrão. Então, eu vou fazer aquela atividade, eu vou tomar aquela decisão, porque eu entendo que ela já teve resultados anteriores e continuamente continua tendo resultados. Então, é basicamente fazer bem aquilo que já sabe que funciona. E aí, para exemplificar, eu trouxe aqui um prato de arroz e feijão, né? Então, basicamente, é quando a organização faz aquilo que sabe que vai dar certo e faz aquilo bem feito. Então, é o arroz e feijão bem feito. Basicamente, seria isso a estratégia como um padrão. Também, como um exemplo, eu trouxe aqui no slide, uma matéria do Terra, que fala assim, ó. Em viagens de incentivo a funcionários, ajudam a empresa a reter talentos. Então, essa é uma estratégia que foi colocada em prática e que, de repente, determinadas empresas de um determinado setor começam a replicar essa mesma atividade, essa mesma ação, porque vê que faz sentido e que dá resultado positivo. Então, eu tenho a estratégia como padrão. Em seguida, a gente vai ter aqui a estratégia como oposição. O que o Mitzberg vai falar em relação a essa perspectiva? Então, quando a gente fala da estratégia como oposição, a gente está falando sobre buscar explorar as potencialidades do mercado para encontrar diferenciais que façam uma organização única. Então, é como essa organização se posiciona perante a sociedade, perante as outras organizações. E, normalmente, parte de uma repetição de comportamento frente ao mercado. E, principalmente, relacionada a esse posicionamento de marca, de valores, crenças, de como ela se coloca. Hoje em dia, a gente tem uma tendência muito grande nas organizações de terem posturas que expressam visões de mundo, que expressam valores e posicionamentos muito claros a respeito do mundo que se gostaria de buscar e assim por diante. Isso a gente está falando sobre estratégia como oposição. Aqui, um exemplo que eu trouxe é de uma empresa chamada Insecta. A Insecta é uma empresa que vende sapatos, tênis, entre outras coisas também, totalmente feito de materiais recicláveis e vegano. E aí, o que vai acontecer? Veja, isso é um posicionamento. Ela utiliza estratégia como um posicionamento de marca a partir do momento que ela traz aqui, eu trago aqui no slide, por exemplo, que ela coloca os nossos valores. E aí, ela traz 100% feito no Brasil, unissex, ecológico, livre de crueldade animal. Então, eu estou me posicionando e utilizando esse posicionamento de maneira estratégica. Por quê? Porque eu viso comunicar o que a minha empresa é, o que ela acredita, perante um determinado tipo de consumidor, uma parte dessa sociedade que vai se identificar e aderir também a isso e, de alguma maneira, talvez, comprar na minha empresa. Aqui também eu trouxe uma outra, um outro exemplo, que é, aqui tem uma propaganda, a gente pode ver do iPhone, né? Então, fala assim, ó, a vida é mais fácil no iPhone e isso começa assim que você o liga. É isso, a gente também está falando de estratégia como posição. Por conseguinte, a gente vai falar, então, sobre a estratégia como perspectiva. E aqui é como eu estava falando, né? Quando a gente pensa na estratégia enquanto uma maneira, como se fosse uma lente para eu conseguir entender a organização. Então, seria como se fosse a teoria da empresa, né? Trata-se da estratégia da ordem conceitual. É sobre eu, dentro de um cargo de gestão, de liderança, seja numa instituição público-privada, eu ter a capacidade de entender como os processos se dão naquela organização, como uma tomada de decisão no departamento pode influenciar num outro setor, no trabalho de outras pessoas ou até mesmo em como essa organização se posiciona no mercado. Então, está relacionado a esse entendimento sistêmico, né? Que vai englobar a cultura organizacional, as normas, os valores, a marca e o fortalecimento. E de como essa empresa, ela cria, gera valor e a qualidade também daquilo que ela faz, do serviço que ela presta, do produto que ela comercializa. Aqui eu trouxe um exemplo, a gente pode ver aqui uma propaganda, né? Que tem, na verdade, é a página inicial da Natura e a gente vê aqui que ela coloca gerar impacto positivo é a nossa beleza. Confira o que estamos fazendo por um mundo mais bonito, tá? Também é uma expressão da estratégia como perspectiva. E, por fim, a gente vai ter o último P trazido por Mitzberg, que é a estratégia como manobra. Manobra do inglês seria ploy, né? Ou pretexto. O que que seria nesse caso? A estratégia, ela seria entendida como uma manobra feita por uma determinada organização que vai desempenhar uma função de enfraquecer ou eliminar a concorrência ou até mesmo testar o mercado. Um exemplo que eu poderia trazer aqui, já de antemão, seria o caso da Netflix, que a gente está acompanhando hoje em dia, né? Que ela está jogando as informações, olha, talvez a gente vai fazer isso ou a gente já está fazendo isso em alguns lugares. E aí ela vê como é a comoção em relação àquilo para realmente, será que tomamos essa decisão ou não, né? Nesse lugar. Então, pauta-se, né? A estratégia como manobra, ela vai estar pautada sobre ações deliberadas que levam à concorrência, então, a adotar posturas que são favoráveis à empresa que emprega a estratégia. Aqui eu trouxe um outro exemplo, que no fim acabou que não foi necessariamente uma manobra. No início, talvez tenha sido que essa chamada aqui da Tecmundo que fala assim, Elon Musk compra Twitter por 44 bilhões. E quando a gente tem o lançamento dessa informação e tendo em vista, né? Que a gente tem um dos caras mais bilionários do mundo e que, consequentemente, quem tem dinheiro tem muito poder, essa informação acabou influenciando o mercado como um todo, né? Outras empresas tomaram decisões, fez ali uma movimentação a partir disso. E aí, logo depois, a gente tem... Então, ele fala, né? Em abril de 2022 isso, e aí, três meses, dois meses depois, em julho, ele fala que desiste da compra e retira a oferta, né? Então, a gente tem aí uma estratégia enquanto manobra, tá? Bom, aqui no slide, como vocês podem ver, eu fiz como se fosse um resumo para a gente, então, fazer uma condensação dos cinco P's do Mitzberg. Então, vamos lá, né? Então, a gente vai ter a estratégia como plano, que é a estratégia pretendida, é aquilo que eu falo que eu vou fazer, né? Que eu me planejo antes para fazer. Então, ela vai ser definida de acordo com o plano para o futuro. A estratégia padrão, ela vai surgir na prática e ela vai surgir como se fosse uma mistura da estratégia deliberada e pretendida, que foi lá feita na estratégia enquanto padrão, então, lá no planejamento, e eu também vou ter estratégias emergentes, que são aquelas atitudes, tomadas de decisão, que surgem no momento que aquilo ocorre, né? Então, quando eu tenho a estratégia como padrão, eu estou falando dessa prática que vai associar aquilo que eu planejei e essa minha adaptação frente às realidades que vão se dando, né? Para a empresa. A estratégia como posição vai estar relacionada, né? Esse posicionamento frente ao mercado, então, eu estou falando sobre tomada de decisão de situar a instituição, situar uma marca, situar um produto, numa posição única e valiosa no mercado, frente aos interessados. A estratégia como perspectiva, né? Eu estou falando sobre esse entendimento conceitual, teórico do negócio, né? Esse entendimento das relações, da complexidade organizacional que vai permitir como que eu tome decisões, tá? E a estratégia como manobra, que é uma manobra específica para despistar um concorrente ou para testar um determinado mercado. bom, pessoal, por hoje seria esses desdobramentos, a gente, então, trabalhou os 5Ps a partir do Mitzenberg e esse material, então, ele vai ser complementado com todo o roteiro de estudo que foi planejado, então, para o Autoestudo 1. Siga a disposição para qualquer tipo de dúvida nos canais de comunicação aqui do Moodle. Um abraço! Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma